Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Tudo bom? Hoje é segunda-feira e eu tô atualizando pra vocês aqui de como estão as obras. Ainda tá complicado, muita coisa tá fora do lugar, ainda não tá pronto, ó. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que já foi feito e um pouquinho do que não foi feito. Por gentileza, não reparem, essa casa está totalmente em obra, está totalmente uma confusão, mas aos poucos tudo vai acontecendo. Lembrando que eu tô morando aqui, eu não tenho lugar pra botar nada, espaço pra botar nada e eu já estou ficando maluca. Então, ó, me apoiem, tá? Não reparem a gritaria, porque minha mãe fica gritando sempre que meu filho tá junto com meu sobrinho e é porque um não obedece, outro não obedece, eles sabem como é que é a vó, né? Então, aqui já tá o quarto dele. Eu acredito que a gente vai passar algumas coisas pra cá, tipo a cama, o colchão dele e a televisão dele vai vir pra cá, pra gente processar também a reforma lá do outro lado, que não muda muita coisa. Aqui tá o banheiro, que ainda está sem porta. E assim, não vou mostrar muito detalhe, porque esse banheiro tá uma merda, tipo, deu ruim tudo, deu ruim no vaso, deu ruim no chuveiro que estourou. Tava tomando banho lá numa boa, feliz na vida, né? Falei, vou lavar meu cabelo, porque está frio, vou lavar com uma água morninha. O que que aconteceu? Eu liguei o chuveiro, ele bum, estourou, pensei até que ia morrer. Meu primeiro passamento foi pronto, morri. E vou mostrar aqui pra vocês o quarto, que seria o estúdio barra sala, tá bom? Tá uma zona, porque eu não terminei de arrumar nada, eu tô separando as coisas pra ir as coisas pro outro lado. Então, aqui é onde que eu tô trabalhando, aqui é o sofá que o Benjamin está dormindo, e lá é a cama que eu e o Ramon estamos dormindo. Então, vai passar essa cama com aquele colchão, está super desoneado. Não tem jeito, tá uma porcaria. E, ó, aqui tá o home office, né? Com a parede linda e maravilhosa, que está ainda no tijolo, mas se vocês querem saber, eu estou muito feliz de estar no tijolo, porque nem tijolo tinha. Então, isso pra mim tá incrível. Aqui a gente teve alguns problemas com infiltração, já resolvido, agora vai ter que lixar, fazer toda essa parte, porque o teto também vai ser mudado. Aqui já tem uma parte pra porta, e todas as bagulhadas que a gente não tinha antes de guardar, são guardadas aqui e lá na cozinha. Então, estou aproveitando que os pedreiros ainda não chegaram, eu já tô arretando essa parede aqui, ó, que fica aqui no quarto do Benja, porque a gente vai deixar bem retinho em casa da porta, que ela ficou sobrando um pouco. E eles vão ter que recortar essa parede aqui também, porque a porta é de 80 centímetros. É desse mesmo tamanho que tá aqui, ó, ela é bem grandona, tá bem grandona mesmo, e a gente tá colocando essas portas novas. E depois ainda vai ter a porta do quarto que eu tenho que comprar, então eu tenho que comprar mais duas portas. Aja de dinheiro, viu? Tem que trabalhar muito, muito, tem que trabalhar quatro, cinco vezes pra eu conseguir fazer o que eu preciso nessa casa, gente. Socorro, me ajudem, me ajudem, me ajudem, me dêem ideias pra que eu consiga fazer o modo mais econômico possível. Então, aqui a gente já colocou a porta, vai terminar de colocar aqui o moço. Ali a gente já tá passando a seladora, pra poder essa parede ficar branquinha. Ó. E esse vai ser o Mo que vai fazer isso, né, amor? Por que que você não faz? Você só me beija quando eu falo. Doido. Então, ali vai ser o cantinho pra gravar. Então, a gente tá começando aqui, porque eu preciso de um cantinho pra gravar. Aqui é a porta de entrada do estúdio do Ramon. A gente já conseguiu colocar a porta, vocês lembram que não tinha porta. E aqui, o ar-condicionado. Então, a gente tem que terminar de lixar ali em cima e emmaçar. Aqui já tá pintado, já tá todo branquinho. E agora falta o teto que a gente tá terminando. Oi, gente. Não sei que dia hoje, acho que é terça. E já tem um tempão que a gente tá em reforma. Falta muito, muito, muito. Eu sei que quando a gente vê no YouTube o vídeo editadinho, sabe? Parece que foi rápido. Mas, geralmente, não é rápido. Reforma demora. Principalmente quando você tem pouco dinheiro. Minha lição fechada. Pronto, melhorou. E o que que acontece? Eu consegui, né? Comprar algumas coisas, mas reforma, gente. É o demônio. Parece que quanto mais você mexe de um lado pra reformar, aparecem problemas no outro. Então, o gasto sempre passa do teu orçamento. Então, se você imaginar que tu vai gastar 20 minutos numa reforma, bota aí uns 30. É mais ou menos isso, assim, de diferença pra vocês entenderem. O que que tá acontecendo comigo? Eu tô totalmente pra baixo. Porque eu trabalho em casa. Eu fico em casa. Eu faço tudo em casa. Eu não saio. E a casa de perna pro ar tá me deixando deprimida. Porque eu não encontro nada. Eu não consigo trabalhar direito. Eu não consigo cozinhar direito. O meu banheiro tá cheio de problema. Ou seja, eu quase não consigo utilizar meu banheiro direito. Eu tô bem estressada com essa reforma. E eu sei que no final vai valer a pena. Afinal, todo sacrifício é porque você tá lutando por uma coisa importante. Isso você pode ter certeza. Mas eu tô bem estressada. Eu queria falar pra vocês que a realidade de uma reforma pra quem não tem dinheiro, pra quem não tem patrocínio, pra quem não tem uma empresa fazendo por você, onde é vocês que estão fazendo, não é tão simples, ok? Às vezes demora. Principalmente se for uma casa antiga. Então assim, a gente teve que levantar algumas paredes, tivemos que abrir uma porta. Comprei uma porta na medida de 80 centímetros, onde que não deu. Disseram que podia aumentar, depois no final tinha uma coluna. Ou seja, eu tive que trocar a porta com a minha mãe. Porque pela loja eu não podia trocar mais. Tenho que terminar as instalações de tomada. Eu tô bem desesperada. Bem desesperada. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Por enquanto, o que a gente fez é terminar o quarto do meu filho, mais ou menos. Ainda falta uma parte. Que ainda falta embolsar a parte da porta, botar as tomadas. E agora a gente vai estar no cantinho já. Só que isso já tem quase cinco meses. Então não é tão fácil. Mas eu vou conseguir. Eu vou aguentar isso tudo e não vou pirar. Estamos quase acabando esse pedaço aqui do quarto, né? Essa parte de lá. Estamos quase acabando. e depois vai ter que embolsar essa parte aqui ainda. Então aqui a gente vai dar mais uma mão de tinta que tá manchadinho, ó. Vai limpar isso aqui pra colocar o restante do portal. E vamos começar a pintar essa parede aqui que vai ser preta. E eu sou super ansiosa pra começar a pintar essa parte. E eu tô doida pra terminar essa parte porque eu ganhei uma mesa da minha mãe, sabe? Que eu tô doida pra usar. Tô doida pra usar já e poder gravar pra vocês. Essa tonalidade de madeira aqui, gente, é minha paixão. Eu amo madeira. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar vendo a casa com bastante madeira. E agora a gente vai dar o retoque aqui. É isso.